O pastor Paulo Mazone tem um ministério em Belo Horizonte, uma igreja, sei lá, 15 mil membros, coisa linda. E eu falei, pastor, me conta como é que foi, como é que começou, o que aconteceu. E aí ele começou a contar a história. Mineiro gosta de contar a história. E ele falou, Michel, eu era membro da igreja, pastor auxiliar. Na verdade, eu era engenheiro, trabalhava com metais na Vale. E aí eu auxiliava o meu pastor. A nossa igreja tinha 520 membros. E um dia o meu pastor entendeu que tinha que ir embora e acabou ficando eu. Eu assumi e o primeiro ano do meu ministério foi um fracasso. De 520 membros, a igreja foi parar com 200 e pouco. Estava todo mundo indo embora. Perguntavam para mim, quando é que é a sua vez? Quando é que você sai? E eu estava triste, eu estava mal. E aí um dia a minha cunhada, ela falou para mim, olha, Deus mandou eu te mandar para uma conferência que vai ter em outro país, no Canadá. Está aqui a passagem. E ele falou, ele era batistão, assim, era uma conferência, uma linha, um pouquinho mais, um pouquinho não, bem mais. Diferente da nossa, vamos dizer assim. Ele falou, eu não vou nessa viagem. Ele falou, olha, você vai ou não, o problema é teu. Deus mandou eu dar a passagem para você. Você faz o que você quiser. Está aqui. E aí, ele pegou a passagem, chegou para a esposa e falou, eu não vou na viagem. E ela falou, meu bem, acho que você deveria ir. Você está achateado, eu vejo que você está deprimido, a situação com a igreja tem roubado a tua alegria. Nem que seja para passear, vai. Ele falou, tá bom, então eu vou para passear, eu vou esquiar, eu vou viajar, mas não vou nesse congresso. Ele falou, tá bom, então vai, tira férias. Vai fazer bem para você? Ele falou, vai, então tá bom. Aí, ele chegou lá, na cidade e falou, já que eu estava lá, eu falei, eu vou dar pelo menos uma olhada um dia na conferência. Aí, ele chegou, quem estava tocando louvor era a Darlene, da Hillsong. Ele começou a ouvir as músicas, gostou das músicas, foi ficando, foi ficando. E, de repente, ele foi para trás lá, no fundo da igreja. Estava encostado e veio uma velhinha, ele falou para mim. Chegou uma velhinha, aquelas que tem redinha no cabelo, assim. Velhinha mesmo. E ela falou assim, filho, você não encontrou o que você estava buscando, né? Eu falei, não. Ela falou, você é engenheiro, né? Trabalha com metais no Brasil. Ele falou, sou. Você está tendo que assumir o ministério, está se sentindo despreparado, né, filho? Ele falou, meu Deus, quem é essa mulher? E ela falou assim, posso orar por você? Ele, claro, por favor. Quando aquela mulher, aquela velhinha, começa a orar por ele, ele disse que apagou. Ele viu que estava jogado no chão. E ele teve uma visão. Ele viu um labirinto e ele não conseguia sair daquele labirinto. Ia para um lado e para o outro e não conseguia sair do labirinto. E aí Deus começou a falar para ele, ó, você, você precisa derrubar algumas coisas na sua vida. E aí começou a lembrar a ele. Ele falou que vinha de uma família muito pobre. Ele queria ser íntegro, ele queria honrar o pai. Então eles não tinham dinheiro para cuidar de todo mundo. Então ele pegava o queijo, ele cortava a fatia mais fininha. Para honrar o pai, para não pesar o pai. E aí Deus começou a falar para ele, filho, tem coisas que eu quero dar para você. E você não está querendo receber. E aí quando ele aceitou receber de Deus, ele falou que caiu todas as paredes do labirinto. E aí Deus continuou visitando, a visão é longa, eu não vou contar tudo aqui. Mas quando ele acordou, não tinha mais ninguém na igreja. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? As luzes apagadas. Não tinha mais ninguém na igreja. E aí ele viu uma luz ligada fora, foi lá, estava o vigia. Mandaram eu cuidar de você, achei que você ia dormir aqui, rapaz. Falei, mas o que aconteceu? Que horas são? Ele tinha vindo para o culto da manhã. Ele passou dez horas apagado. Aí ele falou, Michel, quando eu voltei para o Brasil, eu fui pregar na igreja. Voltei de viagem, peguei um sermão velho que eu tinha. Preguei o mesmo sermão. Quando eu terminei, tinha gente chorando, gente rindo, gente tendo experiências com Deus. E a unção de Deus veio sobre nós. E ali algo especial de Deus começou. Ele falou, vai começar assim, Michel. Primeiro Deus te dá unção, se você buscar. Depois ele te dá visão. E aí ele foi contando... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto